Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Como prometido, tô vindo aqui trazendo mais um conteúdo sobre o CSA, dessa vez pra falar um pouco da renovação que aconteceu na equipe do CSA ao longo da temporada, né? E hoje, já falei ontem também sobre o elenco, né? Que é um elenco bem diferente do elenco do início do ano. A nossa diretoria também está bem diferente da que iniciou a temporada. Desde a renúncia da diretoria anterior, agora tem muita gente nova que chegou agora na equipe do CSA e que foram responsáveis por não permitir que a temporada desastrosa que estava acontecendo no CSA, tudo de ruim que estava acontecendo, culminasse no pior de tudo que seria o rebaixamento no campeonato brasileiro. Então, hoje eu tô aqui também pra enaltecer o trabalho da diretoria que chegou agora na equipe do CSA, né? Agora não, há uns meses atrás, capitaneada pela presidente Miriam Monte, mas eu até entrei em contato com ela pra pedir uma lista das pessoas que estavam trabalhando nos bastidores do CSA em prol do CSA, certo? E eu acho que também a gente precisa parabenizar um trabalho de resgate, resgate da união, porque o time do CSA ele vinha fadado a um rebaixamento, a rodada era traçando todos os caminhos para o fracasso. Futebol não tem fórmula do sucesso, mas tem fórmula do fracasso. E o CSA tava seguindo essa cartilha desde a preparação da temporada passada até agora. Até agora não, até a mudança da diretoria, né? Tudo tava sendo feito de maneira equivocada, tudo, né? Então, isso daí já foi destacado por mim diversas vezes e alguns colegas concordavam comigo quando a gente tava fazendo transmissões juntos e tudo mais, né? Mas acho que quando a nova diretoria assumiu, né? Quando a diretoria anterior, ela faz a entrega do cargo, né? O Rafael Tenor entrega o cargo, a presidente atual Miriam Monte vai se enterar do que tá acontecendo exatamente dentro do clube e percebe que o buraco era mais embaixo. Precisava resgatar essa união dos azulinos. E eu tenho certeza que ela foi o elo que trouxe de volta a união pra dentro do CSA. E que essa união trouxe de volta a nossa força. Tiveram 100% de acertos? Não, né? Mas, enfim, o time do CSA mudou muito. Hoje só tem... Terminaram a temporada quatro jogadores apenas desde o início da temporada. A maioria foi embora, né? Tiago Marques, Jean Kleber, Lucas Marques e Eduardo Biasos foram os que terminaram a temporada. E a gente viu um time do CSA que, desde que houve essa reformulação do time e que a diretoria tentou tirar as laranjas podres, e eu acho que conseguiu tirar as laranjas podres, né? Que estavam aqui no CSA. Uma mudança de desempenho da equipe. Tanto que da metade da Série C pra cá, né? As últimas 10 rodadas de 19, o CSA teve a melhor campanha entre todas as equipes. Então, mostra aí o desastre que estava sendo o início da trajetória do CSA no Campeonato Brasileiro. As primeiras rodadas foram desastrosas. E isso daí é herdado da diretoria anterior, tá? Tanto que, olhando pra temporada passada, a gente via um time em que a gente poucos jogadores queria. A gente, no máximo, queria continuar com o Gabriel Tagliari e o goleiro Dalberson. Nessa temporada, a gente quer a maioria desses jogadores continuando. A gente comemora várias inovações de alguns jogadores. E, claro que a gente não pode também achar que o que essa diretoria fez até aqui, né? Os resultados que conquistamos até agora são suficientes pra gente ficar satisfeito. A gente termina a temporada aliviado. A gente termina a temporada alegre porque a gente pulou uma fogueira gigantesca, né? E que parecia impossível. Então, conseguimos, terminamos felizes, aliviados. Mas agora é cobrar a diretoria também pra que na próxima temporada a gente não tenha os mesmos erros que a gente cometeu nessa temporada. Cobrar a diretoria pra que a preparação seja mais bem feita, as escolhas sejam mais bem executadas. Mas eu creio que essa diretoria teve mais acertos do que erros. Então, eu confio no trabalho que será executado pela diretoria, né? Eu confio no trabalho deles porque, até agora, o trabalho, ele... Com muita gente trabalhando nos bastidores pra atrapalhar esse andamento. Muita gente jogando contra, muita gente torcendo contra e fazendo o possível pra sabotar o time do CSA. Essa diretoria conseguiu pular essa fogueira que era praticamente impossível. E conseguimos nos salvar, né? Agora é olhar pra frente, se preparar pra próxima temporada e, claro, cobrar a diretoria melhores resultados. Essa temporada foi péssima, horrível. A próxima temporada precisa ser muito melhor. Mas, pelo que a gente viu, da remontagem do elenco, conseguiram trocar o pneu com o carro andando e as coisas acabaram dando certo, né? No final ali, a gente termina de maneira mais tranquila o ano. Então, o próximo ano precisa ser muito melhor. Mas, eu tenho a confiança aí da diretoria. E eu queria trazer também o nome das pessoas que estão trabalhando aí no CSA pra agradecer cada um deles. Pedir a presidente Miriam pra me mandar uma lista das pessoas que chegaram e começaram a trabalhar com ela, né? E seus respectivos cargos. Então, trazendo aqui o parabéns nominalmente, e os agradecimentos nominalmente pra cada um. Elcio Tenório, superintendente administrativo e financeiro. Marcelo Brabo, do setor jurídico. Robson Rodas, do comercial. Max Mendes, no marketing. Luciano Costa, gestão e promoção de marca. Luciano Lessa, do futebol. Anderson Xavier, dos esportes olímpicos. Nem sabia que o CSA tava com um departamento assim, né? Mas, que bom. Espero que tenha mais investimento nesse sentido também. Alírio Neto, coordenador-geral da base, que precisa também de uma reformulação, né? E mais investimentos à equipe do CSA. O Sub-17 tá até na final da Copa Alagoas agora, né? Mas eu acho que a gente precisa ampliar esse trabalho de base. Dijair Afonso, do departamento de esportes. Vitor Teixeira, do social. Galdino Vasconcelos, diretor cerimonial de eventos e memórias. Interessante esse setor também, né? Não conhecia. Mas, legal também. Edésio Chaves Neto, gerente de controle social. Luiz Alberto Barreiros, departamento de manutenção e serviços gerais. Ender Souza, do administrativo. Gustavo Luiz, do departamento de obras, que tá trabalhando incessantemente lá no CT pra manter as coisas andando, né? Mesmo com muita gente criticando demais esse trabalho. É um trabalho incessante do departamento de obras do CSA. Com pouquíssimo dinheiro, né? Pouquíssimo recurso. Fábio Loureiro, diretor de patrimônio. Luiz Antônio Melo, gerente de inteligência e segurança. E também outros setores, né? O doutor Igor Castro, que chegou para o departamento médico substituindo o Fábio Lima. E trouxe com ele também três também médicos ortopedistas, né? Rodrigo Alves, Argemiro Macedo e Isaac Felipe. Que trabalharam aí muito bem. Eu acho que esse ano o time do CSA sofreu menos com lesões do que no ano passado. O time trabalhou bem, eu acho, esse setor médico, esse departamento médico. E claro que é impossível você conviver com zero lesões. Mas acho que a fisiologia do CSA, ela, esse ano, teve até um bom trabalho. Alguns jogadores eu critiquei, né? Alguns sim, mas creio que, no geral, foi um bom trabalho. E também o departamento de futebol. O Jadson fez um grande trabalho também aqui no CSA. E o Bonatelli também, né? Eu acho que é gerente de futebol e executivo de futebol. Não sei qual é a especificação do cargo deles. Mas, assim, são pessoas que trabalham aí no CSA. O Jadson, inclusive, deu algumas entrevistas aí agora nesse final de temporada. Então, trabalharam aí com as renovações de jogadores importantes. Trouxeram jogadores importantes também pra equipe do CSA, né? E espero que continuem fazendo um bom trabalho pra que o CSA possa, na próxima temporada, fazer uma boa... um bom início de temporada, né? E uma sequência de temporada em toda. Dá pra falar? Temporada inteira, pô. Então, vamos fazer uma grande temporada no ano que vem. Espero. E que se o trabalho for bem feito, como foi feito ali na reformulação da equipe, no meio da Série C, se o trabalho for bem feito daqui até lá, né? A gente vai conseguir, sim, fazer uma grande temporada, né? Então, traçar os objetivos, fazer as renovações, fazer as contratações e preparar bem essa equipe pra o próximo ano. Mas, pra isso também, até a presidente Miriam falou comigo também que é importante lembrar dos parlamentares que não retiraram as emendas do CSA e que sempre chegaram junto pra que o CSA pudesse ter essa verba agora, principalmente nessa reta final de temporada, que vai ter a queda de receita, né? Mas, pra manter os jogadores, né? Roberto Renovô, Thiago Marques, Gustavo Nicola, né? O Rafinha, recentemente. Então, pra manter o salário dessas renovações agora também, o CSA precisa de dinheiro. Pra manter o CT, precisa de dinheiro. Então, a Miriam fez questão de citar o Galba Neto e o Silvio Camelo que chegaram junto, sempre chegaram junto, né? Nesses momentos agora. O Galba Neto agora também, acho que principalmente, né? Nos últimos meses, é claro, o período de eleição acaba aparecendo um pouco mais, né? Querendo mais um pouco também de visibilidade, obviamente. Mas o Silvio Camelo era um cara que eu sempre via trabalhando no CSA, em prol do CSA, a todo tempo, né? E também, a Miriam citou também o senador Renan Calheiros, que não retirou uma das... a emenda que ele tinha proporcionado ao CSA. Diferente de outros parlamentares que, não só quem ajudou o CSA, Galba Neto, Silvio Camelo, Renan Calheiros, né? Ajudaram o CSA nesses últimos meses aí, né? Pra garantir uma saúde financeira do clube, que pudesse executar o orçamento e fazer um bom planejamento, né? Inclusive, com essas renovações, manter a equipe, manter a base, manter a estrutura, manter tudo. Precisa do dinheiro. Mas também é necessário lembrar os que trabalharam contra o CSA, né? Principalmente, Marcelo Palmeira e o Brivaldo Marques, que tiraram suas emendas. Então, como eu falei, período de eleição, as coisas aparecem mais. Então, que apareça também o nome dos que tiraram a emenda do CSA. Por motivos de... Tiraram as emendas... Imaginando alguma coisa, né? Talvez por conta de mais proximidade com a outra diretoria. Rusgas com a diretoria atual. Mas, com certeza, o interesse desses parlamentares que retiraram as emendas não é ajudar o CSA. Então, bem, eleição vem aí, né? Mas, enfim, gente. Agradecer a toda a diretoria. Dizer que fiquei satisfeito com o trabalho, porque foi um trabalho que pegou um time desastroso, né? Pegou uma... Essa diretoria pegou uma bomba-relógio armada nas mãos, né? Com o cronômetro rodando, né? Prestes a explodir e conseguiu desarmar essa bomba. Né? Então, acho que a gente tem que parabenizar, sim, pelo trabalho que foi feito até agora. Mas que a gente precisa também, a partir de agora, planejar bem a próxima temporada. E agora, o trabalho da gente aqui de rede social, de você, torcedor, de quem acompanha o CSA, é cobrar à diretoria melhores resultados, né? Espero que a próxima temporada seja de muito sucesso para a equipe do CSA. Mas que, pô, essa temporada eu termino até confiante de que essa diretoria vai tomar as decisões corretas pelo bem do CSA, tá? Obrigado, meus amigos. Tamo junto. Nos próximos dias, com certeza, teremos mais assuntos para tratar com vocês. Mais vídeos virão aí para falar sobre o CSA, pode ter certeza. E agradeço aqui a presença de todo mundo no dia de hoje. Tamo junto, minha galera. Grande abraço e até a próxima, queridos. Dá o like, viu? Até mais.